Olá, sobreviventes! Vocês sabiam que narcisistas costumam esconder alguns objetos de suas vítimas? Hum, sim, tem propósito, tem porquê. E olha, eu tenho certeza que você que foi vítima ou é vítima de um narcisista já deve ter passado por isso. Sou Virginia Cosi, falo sobre mães narcisistas, sobre narcisismo. Você que está chegando agora, aproveita para se inscrever, lembra de ativar o sininho. Virginia, não estou recebendo as notificações, porque você está interagindo pouco com o canal. Não basta só se inscrever, tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar. Mas se você está chegando agora, já se inscreve, que é para você não perder os conteúdos aqui que eu venho fazendo aqui no canal. Estou desde 2018 divulgando o narcisismo, principalmente informando a sociedade que nem toda mãe é boa. E hoje você vai entender por que algumas mães narcisistas, parceiros e parceiras narcisistas, podem esconder objetos seus com propósito. Que propósito é esse? Te confundir. É uma tática de gaslighting. Tem aqui alguns vídeos no canal sobre o gaslighting. Tem várias formas de causar gaslighting na vítima, de fazer, cometer gaslighting com as vítimas. E uma forma é escondendo objetos. Quem aí já assistiu o filme gaslighting? Lá mostra o esposo ou o marido pegando um broche que ele deu para a esposa. E em um momento deles estarem se arrumando para ir em determinado lugar, vira uma confusão, porque ele esconde, ele sabia onde ela guardava os broches dela. Isso é um filme antigo, acho que da década de 40, se eu não me engano, ou 60. E ele pega esse broche dela, que ele deu, que foi muito caro, que foi a herança da família, passou da avó, eu não lembro. Mas era um broche importante. Ele esconde e põe culpa nela, que ela perdeu, que ela é irresponsável, que ela não guardou. E ela começa a chorar e se desesperar, e isso gera uma confusão e atrapalha ali a saída deles para, acho que era uma ópera, algum lugar que eles iam. Esse é um exemplo dos três exemplos de objetos que narcisistas costumam esconder das vítimas. Objetos pessoais seus, para causar culpa em você, para você se sentir irresponsável, como essa esposa desse filme. Para você se sentir uma pessoa que é desleixada, uma pessoa que nunca sabe onde está as suas coisas, porque eles repetem isso, principalmente se você tem um transtorno de neurodesenvolvimento como TDAH, ou se você vive passando por traumas nesse relacionamento, você vai ter desatenção, porque a sua atenção está em sobreviver. É uma resposta do trauma, você ficar ali avoada. E, por vezes, perder as coisas, porque o seu cérebro está te protegendo, fazendo você sobreviver, porque o seu cérebro não consegue entender que não há perigo de morte, apesar de alguns casos realmente a vir. Mas, o seu cognitivo fica ali tentando sobreviver e não se preocupando com onde estão objetos. E aí você fica desatento e desatenta, né? Tem gente que fala, ah, enquanto eu morava com a mãe narcisista, eu vivia avoada, eu vivia avoado. Então, como você talvez realmente perde algumas coisas e o narcisista usa, ou a mãe narcisista usa, ou o pai narcisista usa isso para te humilhar e te diminuir, tem um propósito esse gaslighting, de você, dele esconder seus objetos pessoais. Serve para que você se sinta confusa, inadequada, inadequado, irresponsável, e ele como a pessoa responsável da relação. Ela, a mãe narcisista, como uma pessoa madura e responsável de você, faz você se sentir a pessoa irresponsável dessa relação. Por vezes, você tem certeza que colocou aquele objeto em determinado lugar, você tem certeza, quando você vai lá, não está mais lá. Isso vai causar o quê? Uma confusão mental. Você vai se sentir se perguntando, né? Será que eu estou ficando louca? Será que eu estou ficando louco? Porque eu tenho certeza que eu coloquei aquele objeto ali. E aí pode ser um broche, como qualquer outra coisa. Mas, normalmente, são coisas que você gosta. Por exemplo, trazendo para o contexto da mãe narcisista. Se você ganhou, por exemplo, uma roupa da sua madrinha, que é muito bonita e que te vestiu muito bem, ficou muito bonita em você, ela pode sumir com essa roupa, dar para alguém, ou manchar na lavagem, e dar fim nessa roupa. E aí você tem certeza que você colocou lá no seu guarda-roupa, que você botou no cesto de roupa suja, e aí ela vai olhar nos seus olhos e a mãe narcisista e vai dizer não sei, não mexi. E você começa a duvidar da sua própria sanidade. O segundo, a segunda coisa, o segundo objeto que narcisistas costumam esconder são relacionados à vida financeira, como, por exemplo, faturas de cartão de crédito, principalmente em relacionamentos amorosos. Porque se você tem ali a fatura, tudo escrito bonitinho, você vai saber os lugares onde esse narcisista passou o cartão de crédito. E, por vezes, pode ser lugares que desencontram com os lugares que ele falou ou ela falou onde estava. Um restaurante em determinada cidade, que ele diz que estava em outra. Então, eles tentam esconder faturas de cartões de crédito. Então, não só faturas de cartão de crédito, mas tudo que possa estar relacionado à vida financeira. Eles tendem a ocultar informações e objetos, e talvez o objeto de trabalho seja um computador, um celular, tudo que envolva questões financeiras, eles costumam esconder. Se ele fizer uma compra e não quer que você saiba, porque aquilo ali pode revelar a sua face, ou uma traição, ele vai esconder essa compra. Então, tudo que está relacionado financeiramente, narcisistas, tendem a esconder das suas vítimas. Não estou dizendo que todo mundo que esconde questões financeiras é narcisista, mas que isso é comum entre narcisistas. Gente, só para lembrar vocês que eu continuo sem a questão da iluminação no meu escritório, então estamos nesse cenário muito lindo de cortina, mas em breve voltamos com a nossa programação no escritório, com um fundo bonitinho para vocês, porque vocês merecem. Terceiro, algo que ele não quer que você use, que você não tenha benefício ou ela. por exemplo, um documento de ambos, ou um documento seu, um documento que vai te auxiliar em algum processo, um cartão de crédito, ou um cartão de débito, ou um cartão que ele ou ela não quer que você use, e que é de uso comum, ele ou ela vai dizer, não, não sei onde está, eu entreguei para você, está com você esse cartão, não, não está comigo, a última pessoa a usar foi você, não, eu tenho certeza que no dia, aí ele vai criar ou ela vai criar, já está, eu entreguei para você, não está comigo, mas está em posse dele ou dela, da mãe narcisista, desse parceiro narcisista, está em posse dele, mas ele vai dizer que você foi a última pessoa a usar, isso é muito frequente, gente, e você começa a duvidar da sua própria sanidade, você fica se perguntando, meu Deus, eu tenho certeza que eu não peguei, ou eu tenho certeza que eu devolvi, não, você não me devolveu o cartão, você não me devolveu isso, você não me devolveu a certidão disso, daquilo, então, algo que o narcisista não quer que você use, que você se beneficie, ele vai sumir com isso, e vai dizer que não foi ele, que não foi ela, mas que foi você, e do nada, isso aparece depois, esse objeto aparece, do nada, quando você não precisa mais, ou passou determinada data, como um documento, para passar um concurso, aí aparece no lugar que você tinha colocado, quem aí já passou por situação semelhante, deixe aí nos comentários, e quais são os efeitos, na cabeça da vítima, você deve estar se perguntando, confusão mental, dúvida de si mesmo, você começa a duvidar da sua própria percepção, você se sente inseguro, insegura, você se sente perdido e perdida, você sofre, mas você não sabe, da onde vem esse sofrimento, você sente uma tristeza, uma melancolia, um sentimento de defectividade, uma ansiedade, quando alguma coisa some, e você não entende porquê, que tem essa coisa que te incomoda, nessa relação, seja com seus pais, seus namorados, seus cônjuges, você sente um desconforto, uma ansiedade, uma inquietude, uma inquietude nessa relação, e muitas vezes não entende o porquê, porque você passou por várias situações de gaslighting, e quem tem uma mãe narcisista e descobre, ou um ex-narcisista e descobre, começa a observar e lembrar, de quantos episódios como esses aconteceram, e aí você nem sabe mais, se foi você, que realmente perdeu alguma coisa, ou se foi escondido, isso é muito assustador, porque você começa a olhar para a sua história, e percebe que, você não sabe a verdade, você nunca vai saber a verdade, porque narcisistas nunca vão confessar, se esconderam algo com o propósito de fazer gaslighting, e isso é uma tortura gente, você querer entender, saber a realidade e não entender, vem salsinha, salsinha está querendo vir aqui, mas não está com medo, vem salsa, cristal não está aqui para te morder, tem quatro doguinhos, gente, para que eu esteja chegando agora, e eles estão sempre comigo, não reparem, de vez em quando vão ouvir aí, latidos de cachorro, mas, isso é muito frequente, e te traz uma resposta muito grande, de ansiedade, de insegurança, de tristeza, sem você muitas vezes entender o porquê, o sentimento de, eu sou o problema, é fortalecido, quando você passa por gaslighting, por isso é tão importante, você construir, uma autoestima, construir quem é você de verdade, construir seu self, isso tudo, eu ensino nos módulos, love myself, e na construção da autoestima, do curso, como superar mães narcisistas, que está com um cupom especial, cupom não, com uma campanha especial, da primavera, ao invés de aplicar o cupom, você tem um link, que já está aplicado, o valor, você vê ali, o valor total, e o valor com desconto, só que estamos nos últimos dias, então garanta a sua vaga, vou deixar no primeiro comentário fixado, sobre, como você construir essa autoestima, e, essa construção da sua real identidade, você que é filho, ou filha de mãe narcisista, chegamos ao final, obrigada, pela sua audiência, se inscreva, se você não é inscrito, e eu estou no Instagram, Virginia.coz, também me siga lá, até o próximo vídeo, se você chegou até aqui, e não curtiu, se esqueceu, aproveita para curtir, um abraço para todos, tchau, tchau.